ANAEL Segunda parte Eu lhes transmito todas as minhas homenagens e saudações. Bem-vindos na essência da nova vibração. Com relação a Metatro, eu tenho a esclarecer certo número de coisas. Metatro, como ele lhes disse, dirige o tempo. O tempo em que pode se manifestar, de maneira preferencial, o arcanjo Metatro, a sua consciência, é necessariamente o fenômeno em que a obscuridade reina. Metatron é a emergência da luz no coração e no pensamento do Pai. Como vocês sabem, a vibração e a radiação da pressão do ultravioleta, insulada e efusionada pelo arcanjo Miguel, quando de nosso conclave, corresponde à ativação, em vocês, de suas próprias partículas de divindade, também chamadas partículas adamantinas. As partículas adamantinas estão também presentes nos uni-universos. Sua terra era desprovida da manifestação prânica etérea e nas manifestações ditas supramentais. A efusão da energia do ultravioleta permitiu a entrada em manifestação das partículas adamantinas, chamadas também, em outras tradições, Agnideva. A particularidade desses Agnideva é, sob a influência conjunta do conclave, permitir a essas partículas elementares aglomerarem-se em suas estruturas densas e sutis a fim de constituírem, durante o tempo da presença do arcanjo Miguel, se tal é seu desejo, o que se convencionou chamar o canal do éter. O canal do éter é uma camada associada ao canal mediano de sua coluna vertebral, chamado, em inúmeras tradições, o sushuna. A integração de partículas adamantinas nesse canal mediano é, de algum modo, e para empregar uma palavra correspondente à sua linguagem, o reator que permitirá, no momento vindo, desencadear o fenômeno a que vocês chamam ascensão e que nós preferimos, de nosso lado, chamar translação. Esta translação está em relação direta, de um lado, com a constituição desse canal do éter e, em seguida, pela disposição tornada possível pelas forças metatrônicas, que são as forças criadoras primordiais da luz e a disposição da luz, assim como lhes foi dito, a fim de permitir ao seu veículo rudimentar, ou sutil, conforme o caso, participar desse fenômeno de translação e tornar possível esse fenômeno de translação. O fenômeno de translação é um processo que está diretamente ligado à constituição desse canal do éter e, obviamente, à ignição de certo número de chaves que levam a acender o que eu chamei de lâmpadas, as sete lâmpadas, ou seja, seus sete chakras. É importante compreender que esse trabalho é um trabalho real da luz e da organização da luz. Ele se tornou possível pelas chaves arcangélicas, mas também, obviamente, pelo trabalho que vocês aceitam fazer, vocês mesmos, para irem para sua divindade. Eu recordo que o elemento mais fundamental, assim como eu lhes dei quando de minha advertência, é o princípio essencial de não julgamento e de não intromissão de sua consciência na consciência do outro. É através desse princípio de não julgamento que se encontra a chave a mais fundamental e a mais essencial ao processo de ascensão. Isso será vivido, por aqueles de vocês que não o viveram ainda, no momento em que vocês acenderem realmente a vibração do coração. Ter ou não o coração na mão não é ter a vibração do coração. A vibração do coração é uma realidade da consciência, uma realidade da disposição da luz, uma realidade da constituição do canal do éter que ali é ligado pelo princípio da cruz, ou seja, a parte vertical correspondendo ao canal do éter ou a nova camada associada ao sushumna. Vocês têm a possibilidade de realizar a fusão da horizontalidade com a verticalidade acendendo o estágio dito de irradiação divina, tornado possível devido à ativação, em vocês, da energia serafínica, em outros termos, do fogo solar. Vocês devem realizar essas etapas da cruz, necessariamente, antes dos fenômenos de natureza elementar, e, sobretudo, solar, devendo ocorrer no momento da ascensão definitiva. A partir de hoje, e já desde alguns dias, algumas semanas mesmo, aparentemente desde a data de 25 de março, e, sobretudo, desde a data de 7 de maio, certo número de veículos constituíram esse corpo dito de luz inteiramente, e, portanto, foram capazes, obrigatoriamente, de ascensionar e se transladar com seu corpo ou sem seu corpo no mundo da quinta dimensão, inteiramente. Vocês estão, atualmente, a cavalo entre dois mundos, como disseram algumas entidades. Entretanto, estar a cavalo entre dois mundos necessita tomar consciência, imperativa e rapidamente, de sua própria dualidade de comportamento, em algumas ocasiões. Isso não é um julgamento, nem uma condenação. Os elementos que vocês vão reencontrar, através das pessoas que lhes serão colocadas no caminho, vão lhes permitir compreender e aceitar algumas coisas distorcidas que podem existir mesmo na constituição de seu corpo de luz. Assim como o Cristo disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquele que se permitisse julgar um comportamento inadequado estaria, ele também, na inadequação. Convém, antes de tudo, engajar um processo de confiança quanto à ausência de julgamento. A luz, lembre-se, e esse será, sobretudo o papel do arcanjo Jofiel demonstrar-lhes, é hoje inteligente, inteligente no sentido mais nobre. Quer dizer, jamais a luz poderá ir contra a luz. É tão simples assim. Eles, portanto, solicitado, além da confiança na luz, ou fenômenos de abandono à luz. É através desse processo de abandono à luz que vocês realizarão, primeiramente, certo número de erros inerentes à sua posição interior entre dois mundos. Isso concerne alguns traços de caráter ou de comportamentos ou alguns modos de funcionamento ligados aos esquemas prescritos que vocês transportam, de geração em geração. São esses esquemas que vocês não percebem na totalidade. Entretanto, estejam certos de que aqueles a quem vocês se dirige percebem isso em vocês e, entretanto, eles não podem lhes dizer ou lhes afirmá-lo porque eles se colocariam, eles mesmos, no desequilíbrio e, portanto, na dualidade com relação ao que eles observaram. Convém, naquele momento, que vocês estejam na posição daquele que vê ou daquele que é visto em seu defeito, confirmar seu abandono à luz e deixar a luz trabalhar em vocês, a fim de lhes revelar o que deve ser revelado, a fim de lhes permitir irem para o caminho da constituição desta cruz gloriosa em sua interioridade, ou seja, juntar-se ao caminho do Cristo. Não há outra coisa a fazer além disso. O resto são apenas construções mentais, jogos ligados à ilusão da 3D dos quais vocês participam ainda, agora, com relação a esse processo. Antes de ir mais adiante na apresentação do Arcanjo Jofiel, gostaria de saber se vocês têm coisa a dizer, em sua língua. Essas coisas a dizer podem tanto se referir aos questionamentos, mas, também, como dizer, a ocasião de lhes permitir descarregarem-se de algumas coisas em consciência e em verdade. Não se esqueçam de que o que vocês desejam esconder-nos é profundamente visível e, em alguns casos, profundamente desagradável. Entretanto, nós obedecemos ao princípio que eu acabo de enunciar, portanto, nós não apontaremos jamais o dedo, nós não acusaremos jamais, nós esperamos simplesmente que a vontade da luz se manifeste, inteiramente, na integralidade, em seu ser interior. Questão. Como perceber os antigos esquemas para poder remediar isso? E, no entanto simples, aceitar e realizar o abandono à luz. Isso passa por uma primeira etapa que é, eu diria, uma espécie de confiança, mas também de fé na luz. A partir do momento em que você dá esse primeiro passo, você constatará, de maneira rápida, ou brutal, em alguns casos, que a luz é verdadeiramente o elemento curador e o único capaz de transcender alguns de seus limites, impostos por você mesmo quando de sua educação ou, também, pelo que vocês chamam as diferentes linhagens. Não se esqueça de que você passa, e isso foi repetido em várias vezes, de um governo humano para um governo espiritual, de um tempo humano para um tempo espiritual. Isso se traduzirá, necessariamente, por uma transparência que deverá ser manifestada, conscientizada, concretizada, ao nível de sua vida encarnada, antes de passar, real e totalmente, na nova dimensão, se tal é sua possibilidade e se tal é seu anseio, e não desejo. Entretanto, não é nada que não possa ser transcendido pela luz. Não é nada que não possa ser colocado na luz pela luz. Lembre-se de que é você, e unicamente você, quaisquer que sejam os níveis de consciência que nós os fazemos experimentar e viver, que pode desencadear o processo de aceitação total da luz. O ser humano de boa vontade que avança para a luz e que compreendeu os mecanismos de luz, estaria ainda num plano puramente emocional ou mental, vai tudo fazer para suprimir o que é evidente, o que é flagrante. Entretanto, do exterior, aqueles que já engrenaram de maneira um pouco mais avançada, eu diria, o caminho de retorno para a unidade, vem nos outros certo número de defeitos. Mas eles não podem apontar o dedo, ou falar desse defeito, senão, vocês compreenderam, eles se colocariam, eles mesmos, na dualidade, e, portanto, voltariam a descer, eu diria, de um estágio bastante importante. É preciso efetivamente compreender que vocês passam de linhagens humanas às linhagens espirituais. Vocês não podem manter as linhagens humanas e pretender participar das linhagens espirituais. Isso significa que vocês devem eliminar toda a noção de filiação humana. Enquanto vocês permanecerem sob a influência da filiação humana, vocês não poderão participar à filiação espiritual. Do mesmo modo, os esquemas de funcionamento, ancorados em você e invisíveis aos seus olhos e à sua consciência, para você mesmo, mas visível do exterior, mas, no entanto, não podendo ser mostrado por aqueles que os veem em vocês, sob pena de dualismo, obviamente, necessitam um abandono ainda maior à luz. A luz, a partir do momento em que você aceita seu trabalho no interior de você, agirá realmente, profundamente, para apagar essas zonas de sombra. Mas, em particular, as filiações humanas, ou seja, tudo o que concerne as relações afetivas, familiares, genéticas, transgeracionais e ligadas aos apegos, devem desaparecer e cessar, de maneira irrevogável. Vocês não podem pretender manter o nível de consciência elevado e continuar a manter os esquemas vindos do que se chama a terceira dimensão que foi necessária durante um tempo suficientemente longo. Hoje, aí está o que importa, não talvez a compreender, mas, ao menos, a terem escutado, para lhes permitir, a uns e outros, passarem desta filiação humana a filiação espiritual. Isso não querendo dizer, obviamente, que é preciso rejeitar aqueles a quem vocês chamam seus parentes ou suas relações afetivas, mas, ao contrário, transcendê-los para vê-los com um olhar novo, aquele que restitui a liberdade ao outro e que não o sujeita ao próprio modo de pensamento de vocês ou a um modo de pensamento ligado a uma linhagem humana, qualquer que seja. Isso é válido para as correntes espirituais do passado. Vocês se tornam seres capazes de lucidez e convém encarar tanto os princípios eminentemente importantes, como o princípio crístico ou o princípio budista com um olhar novo, despojado totalmente de qualquer noção de filiação a uma ordem ou a uma religião. Não pode ser de outro modo. Vocês viveram sob a influência de certo número de raios que foram necessários, durante fases precisas de sua evolução, mas não se esqueçam de que o Pai é transformação, de que a Luz é transformação. Nos multi-universos vocês não podem, portanto, pertencer a um modo de funcionamento passado e pretender aceder a um modo de funcionamento novo. Tudo o que vocês vivem hoje é novo. Tudo o que vocês vivem hoje é uma página nova. Tudo o que vocês vivem hoje é uma nova etapa de seu crescimento e de sua vida. Trata-se de uma revelação do que vocês são. Vocês não podem manter o que, no entanto, foi necessário, e muito útil, e recomendável, nos tempos pertencentes ao passado desta terceira dimensão e acederem, ao mesmo tempo, à quinta dimensão. Vocês devem, como lhes foi dito em outros lugares e em outras circunstâncias, lavar suas vestes, a fim de se cobrirem com seu corpo de luz. Esse não pode ser constituído com os esquemas antigos, preconceitos antigos e apegos que vocês mantêm de maneira artificial. Questão. Você disse, tudo o que vocês vivem hoje é novo. Deve-se aplicar isso ao conjunto dos dias novos que se apresentarão a nós. Sim. A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à luz, qualquer que seja o estágio deste abandono, que ele seja total ou incompleto, vocês observarão um certo número de mecanismos colocando-se no trabalho para lhes facilitar, a tarefa e a alegria. Isso é uma benção. Vocês estão lúcidos, vocês são seres conscientes, independentemente mesmo da luz e independentemente de sua posição a cavalo entre duas dimensões. Vocês devem compreender que progressivamente e à medida que vocês aceitam o abandono à luz, progressivamente manifestar-se a vocês a nova filiação, as novas sincronias, os novos significados e os novos reencontros e as novas energias. Mas é um momento em que é preciso saber soltar. Questão. Toda intenção exterior é então excluída? A intenção, se é manifestada pela luz, é estrita à verdade. Se ela é manifestada por qualquer vontade, inconsciente ou consciente, de manipulação, vocês se aperceberão muito rapidamente que esta intenção não é da ordem da luz. Seu aprendizado será extremamente rápido para permitir diferenciar a intenção da luz e a intenção do ego, em vocês, através dos resultados das sincronias e da fluidez que se instaurarão na ocasião desta experimentação. Ainda uma vez, compreendam efetivamente que não é questão nem de julgar, nem de condenar, mas de experimentar o que participa do que eu chamaria a intenção vinda da luz e a intenção vinda do ego. Os frutos não serão absolutamente os mesmos e, disso, vocês tomarão consciência, eu diria, como o nariz no meio de sua cara. Questão. Pode-se considerar que tudo é novo em todo momento. Nem tudo é novo e há regras, mas as regras são feitas para serem transcendidas a outro nível. Portanto, a novidade corresponde, de fato, ao aprendizado que vocês fazem, mas, entretanto, este aprendizado se faz nas estruturas antigas que devem ser modificadas, transformadas e, algumas, efetivamente abandonadas. Assim como eu exprimi, muitas coisas, efetivamente, são novas. Muitas coisas novas chegam à sua consciência, mas vocês devem levar um olhar lúcido sobre as manifestações que ocorrem no desvio de um determinado comportamento. É através do que vocês observarem, no exterior, com relação a vocês mesmos, que vocês saberão, de maneira inabalável, se vocês estão na precisão da unidade ou ainda na inexatidão da dualidade. Entretanto, sem condenar nem o exterior nem você mesmo, mas simplesmente fazendo a experiência, há casos em que a experiência desagradável pode se repetir. Isso implica, naquele momento, outra virtude da luz, que é a paciência. Questão. É então o abandono à luz que nos permite ter uma neutralidade como espectador no que diz respeito ao exterior e ao interior. É mais do que a neutralidade. A neutralidade pode ser uma saída com relação a uma falta de responsabilidade. A palavra mestre é verdadeiramente o abandono à luz. Entretanto, o importante é compreender que vocês jogam o jogo do aprendizado. O jogo do aprendizado necessita compreender, com seu coração, e também com seu intelecto mais sublimado, como se arranjam as peças do quebra-cabeça e ver o momento em que o quebra-cabeça não está montado de modo correto. Ver quer dizer, novamente, desconstruir e reconstruir de outro modo, mas não é acusando o exterior de seu erro de construção que vocês desconstruirão o que vocês têm que desconstruir em vocês mesmos. Assim, nada vem do exterior, mas, efetivamente, de seu interior. O que se manifesta a vocês, no período de efusão de radiação do ultravioleta, são necessariamente mecanismos de sincronia que são colocados em seu caminho a fim de lhes permitir irem para mais desconstrução e mais reconstrução nova. Mas vocês devem aceitar, a partir do momento em que viram, a etapa a desconstruir e realmente a desconstruir, mesmo se isso provoca a repetição de uma construção anormal. Vocês têm certo tempo, e certa presença pela orientação da luz, que lhes permite realizar isso. Questão O abandono à luz faz-me sentir uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, um medo que reforça a dúvida e o controle. Sua pergunta junta-se, efetivamente, à própria natureza do não abandono total à luz. De onde vem esta oposição? Ela vem do jogo de seu mental. Não é um jogo emocional, é um jogo de sua estrutura mental que funciona de acordo com o modo da razão. A razão funciona sempre no modo dualista, porque, para uma escolha, haverá sempre duas soluções, mas a noção de coloração e de escolha oporá sempre a noção de prazer ao desprazer. Portanto, se vocês permanecem sob a influência desta noção, vocês persistem nos esquemas de funcionamento ligados à dualidade. A unidade não conhece nem prazer nem desprazer. A unidade não conhece a noção de utilidade ou de inutilidade. A noção de agradável ou desagradável. A unidade é tudo. Simplesmente, isso corresponde ao que lhes estabeleceu, ao nível vibratório, o arcanjo metátero, ontem à noite. O famoso eu sou. Estando no eu sou, pronunciado, em hebraico, ee, o ee permite apagar a dualidade. Isso participa do abandono à luz. O que faz com que, pelo momento, vocês tenham a impressão de não se abandonarem à luz? E, obviamente, o que vocês chamam o pequeno eu, seu ego, que recusa entrar no siunidade. Vocês viveram, quando das primeiras efusões da radiação do ultravioleta que nós emitimos para vocês, a capacidade de realizar, ao nível de seu manipula a chacra, o siunidade. Eu os remeto às palavras que foram pronunciadas naquela ocasião pelo arcanjo Miguel, porque elas lhes darão todos os esclarecimentos, a fim de realizar, antes de penetrar a etapa da unidade ao nível do coração, o siunidade ao próprio nível de seu ego. Questão, que significa esta alegria interior espontânea, sem motivo exterior? Não há necessidade de explicação com relação à alegria interior. A alegria interior participa do eu sou. Ela é a alegria da presença reencontrada, a alegria da irradiação da unidade reencontrada. Ela não tem necessidade de significado outro além do que ela é mesmo. Querer colocar palavras e encontrar uma explicação com relação à alegria da unidade, ao que vocês chamam o samadhi, os faz instantaneamente sair do samadhi, porque não se trata de modo algum do mesmo nível de referencial. Vocês não têm que colocar palavras no eu sou. O eu sou é um estado que se vive. Sendo um estado que se vive, ele se basta por si, por sua conexão à fonte. Não há significado, não há significação, além do ser o eu sou. Questão, a experimentação não arrisca nos queimar as asas. O fogo espiritual nada tem a ver com o fogo material. O abandono e o medo de se queimar, ou o medo de se enganar, faz parte do jogo de seu mental. Colocar esta questão significa que permanentemente vocês estão na noção de controle entre a noção de prazer barra desprazer, de eficácia barra ineficácia, ou ainda de bem e de mal. Não pode haver mal na luz. A visão do mal é uma visão que eu qualificaria de maniqueísta, que foi necessária devido à experimentação que vocês escolheram e decidiram desde certo número de ciclos, para alguns. Entretanto, convém compreender que, a um dado momento, o modo de conduta de sua vida é diferente. Isso pode corresponder, se gostam de imagens, a passar da bicicleta ao automóvel. Vocês não têm mais necessidade de pedalar quando vocês estão num automóvel, se não estão num automóvel a pedais, o que concerne a uma idade específica de suas vidas. É como se vocês estivessem num automóvel potente e vocês procurassem ainda os pedais. Questão Como educar o melhor possível os filhos sem estar num jogo de poder? Se você estivesse suficientemente na realidade da luz na quinta dimensão, o que não é ainda o caso, obviamente, você poderia, simplesmente por sua irradiação, sem poder, sem outra orientação além daquela da luz, educar e criar seus filhos. Para aqueles de vocês que são pais, qualquer que seja a idade dos referidos filhos, que não são seus filhos, eu os lembro, antes de tudo, cultivar sua luz, cultivar seu abandono, e vocês constatarão que as coisas acontecerão de maneira muito mais fluida. Eu não quero dizer com isso que elas acontecerão de maneira conforme as suas expectativas, com relação aos comportamentos dos filhos que seriam inadequados, porque eles participam também, mesmo se estão, já, antes de certa idade, na luz, a formas matriciais induzidas, obviamente, por sua sociedade, que tende a afastá-los da luz autêntica. Mas se você mesmo volta a se tornar esta luz e esse farol, bem, eles irão para onde houver a luz, espontaneamente. Mas isso necessita fazer um trabalho de abandono importante de você mesmo. Você não pode exigir dos filhos que eles se comportem segundo suas regras, se você mesmo não se comporta de acordo com o que você quer, ou seja, as regras da luz. Você não pode pretender, em outros termos, o abandono de seus filhos à sua vontade, se você mesmo não está abandonado à vontade da luz. Se você não está abandonado à vontade da luz, isso significa que resta em você, assim como eu exprimi, certo número de oposições ou, se prefere, zonas de sombra. Como você quer, nessas condições, que seus filhos sigam a luz, uma vez que você mesmo manifesta à sombra, qualquer que seja a idade desses filhos? Questão. O afastamento do cônjuge é uma consequência de uma dissonância das vibrações ou de uma falta de abandono à luz? Há situações ligadas às pessoas, ligadas aos apegos, ligadas aos lugares de vida, ligadas aos comportamentos, que se afastam necessariamente de vocês porque vocês não participam do mesmo plano vibratório e do mesmo plano evolutivo. Entretanto, seria um erro fundamental querer fazer participar, a todo custo, o cônjuge, ou uma relação afetiva, ou uma relação filho barra pai, de sua própria evolução. Você prejudicaria, com isso, a própria evolução da alma que vocês querem, assim dizendo, proteger ou elevar. Essa é também uma forma de manipulação. Vocês devem, portanto, aceitar, entregando-se à luz, que alguns caminhos, que foram, em alguns momentos, apaixonantes, enriquecedores, possam, aí também, morrer. Vocês devem efetivamente morrer para certo número de apegos, que eles sejam ligados a lugares, a comportamentos, a associações, a funções. Mesmo tudo isso foram apenas jogos que lhes permitiram aceder ao momento que você vive. Entretanto, é preciso aceitar fazer o que eu chamaria os lutos. O que é permitido pela noção de luto é ser capaz de se desapegar. Não se esqueça jamais que o abandono à luz se acompanha de uma fluidez, de uma sincronia e de uma aplicação da alegria. Todo acontecimento, ou toda circunstância que ocorre em suas vidas provocando uma perda da alegria, necessita uma compreensão maior de sua parte, como do evento que desencadeou isso. A partir do momento em que você estiver totalmente abandonado à luz, tudo se produzirá de maneira simples. O amor é simples. A luz é simples. A vontade do Pai é simples. Ela pode ser um grande rigor, como você a experimentou com a energia metatrônica e a consciência do arcanjo metátono, mas, entretanto, ela segue o que se chama a linha de menor resistência. Isso é, hoje, verdadeiro. Isso não era talvez verdadeiro segundo os modos de funcionamento da 3D, mas, indo para outra dimensão, para uma translação dimensional em outro espaço e em outro tempo, e, por vezes, em outro corpo, você deve aceitar as regras do jogo da mudança. Daí decorrerão coisas muito mais simples em suas vidas. Nós compreendemos que, devido ao dualismo em suas estruturas cerebrais e vibratórias, vocês possam estar, em alguns casos, em oposição ou em conflito com relação a algo que vocês não compreendem. É lhe solicitado, naquele momento, rever sua cópia e não voltar a funcionar como antes, qualquer que seja a ferida, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a irritação que isso gera em vocês. Há, naquele nível, a oportunidade de rever sua cópia, em todos os sentidos do termo, a fim de reconstruir o que deve ser novamente desconstruído. A fase de desconstrução que vive seu planeta, e de reconstrução, se faz não em uma etapa, isso não quer dizer, quando tudo está desconstruído, que algo reconstruído é perfeito, obviamente, pode haver um conjunto e uma sucessão de desconstruções, permitindo reconstruções, eu diria, incompletas, a fim de conduzir a construção a mais de acordo e autêntica com a luz. Questão. O único apego autorizado é o apego à luz? Crer que o apego à luz não é um apego seria um erro. O abandono à luz não é um apego à luz. Abandonar-se não é se ligar. Abandonar-se não é se apegar. Abandonar-se é ser. Questão. Qual é o significado ou o impacto do que foi infusionado ontem por Metatron? Metatron infusiona, em vocês, as novas formas, os novos paradigmas ligados à translação dimensional. Entretanto, ele não pode permitir, sozinho, a emergência desta nova consciência. Isso é realizado, inteiramente e na finalidade, pelo último arcanjo que intervirá, que é aquele ligado à noção da reversão. Assim, portanto, eu voltarei nesta noção de reversão antes da intervenção e da concretização do arcanjo Uriel, como chave de suas lâmpadas, naquele momento. Não temos mais perguntas, agradecemos. Austris Dimensions, 19 de maio de 2009. Versão para o português, CLAG. Mensagem atemporal. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 11, 12, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1. bank